caiu para 35 uma pessoa saiu mas é só voltar bem-vindos então vocês que estão conversando comigo no dia 10 de março tá, aqueles que não tem possibilidade de assistir essa aula hoje essa aula vai estar gravada como todas as outras já foram gravadas e já estão armazenadas lá na playlist, então não percam esse material ao final, aqueles que não tem acesso à playlist, eu vou mostrar como fazer esse acesso isso já tem lá no EAD na plataforma AVA então vocês podem assistir os vídeos que eu deixei ali, vídeos de apresentação vídeos de recepção, para vocês poderem ter uma ideia do que eu tenho lá para vocês armazenado, tá bom gente? então basicamente esse recado que eu quero dar inicialmente gostaria muito de falar com vocês a respeito de duas técnicas técnicas interessantes na fisioterapia tá, muito utilizado também como técnicas para profissionais técnicos literalmente e obviamente para os profissionais já formados em fisioterapia ensino superior o tema de hoje vai ser basicamente Carol, volta aí para a gente Carol, isso aí o tema de hoje vai ser basicamente em cima de massagem clássica e drenagem linfática é uma aula basicamente teórica e eu vou tentar demonstrar a vocês através de algumas imagens ou até alguns vídeos como que essa técnica ela procede vocês vão ter condições suficientes de fazer essa aula prática presencialmente no seu devido tempo vamos só esperar aí como que o governo se conforme em relação a essa situação aí de corona de pandemia e essas coisas mais mas assim que a gente a gente for liberado para fazer essas aulas presencialmente a gente vai ter essa a gente vai marcar para colocar pelo menos metade da turma para ter essas aulas a outra metade a gente vai na semana seguinte ok então Leci você levantou a mão quer falar alguma coisa é massagem clássica e o que? e drenagem linfática o que que vocês precisam saber a respeito da massagem clássica né e o que que vocês precisam saber também da drenagem linfática vou começar então a falar sobre a drenagem linfática para vocês e depois que eu terminar de falar de drenagem de massagem clássica aí a gente começa a discutir é sobre a drenagem linfática é como a aula é sobre recurso terapêutico manual tanto uma quanto a outra trabalham em cima de técnica manual então nós vamos precisar utilizar as mãos é por via de regra para exercer essas atividades com os pacientes dependendo da situação com os clientes certo sabemos que nós podemos fazer é tanto a terapia né a massagem terapêutica como também podemos fazer a massagem relaxante que não deixa de ser uma terapia e obviamente atender a demanda tanto a necessidade do paciente quanto a um prazer a vontade do paciente muitas pessoas procuram massoterapeutas a fim de buscar ao final do dia um conforto um relaxamento relaxar a musculatura de um dia tenso de trabalho e às vezes pode procurar a fisioterapia a massoterapia para desenvolver esse trabalho de massagem relaxamento ou até mesmo terapia dependendo do que for o que nós encontrarmos ali para trabalhar ok então basicamente as aulas da semana passada apesar de ter sido uma aula muito puxada eu queria que vocês tentassem trazer o básico do básico do entendimento de vocês da aula passada para que a gente possa colocar na prática ou melhor colocar nessa teoria prática né os recursos de técnica de massagem né por exemplo será que é possível através da massagem a gente aliviar a dor de um paciente caso esse paciente tenha algum tipo de dor basicamente a gente precisa lembrar do que foi falado sobre a fisiologia da dor lembrar de quais são os recursos fisiológicos utilizados para reduzir a dor seja a nível central seja a nível periférico então tudo isso pode ser a chave para a gente realizar uma terapia mais eficiente ok a qualquer momento vocês podem me interromper para a gente discutir muito bem a respeito dessas técnicas de forma geral galera qualquer técnica que a gente utilizar com o paciente tá qualquer técnica que a gente for promover no paciente é imprescindível que seja tenha autorização né a anuência do paciente então tudo que fizermos olha vou fazer uma massagem em você que consiste você tem que explicar né eu tocar em você vou fazer alguns deslizamentos vou fazer algum tipo de massagem um pouco mais profunda você vai precisar explicar para o paciente o que você vai fazer você vai precisar avisar do paciente que você vai tocar no paciente todo esse tipo de cuidado vocês vão precisar ter nem todos os pacientes estão acostumados a receber o toque de uma forma tão fácil às vezes é importante você avisar ao paciente que você vai tocar no paciente então assim você tem um pouco mais de liberdade com o paciente e você consegue aí determinar você consegue estabelecer a limite até onde você pode ir até onde o paciente aguenta e aí sim você consegue desenvolver um trabalho mais interessante com o paciente né outra coisa muito importante que a gente precisa são outras coisas muito importantes para falar a verdade são várias coisas importantes que a gente precisa levar em consideração a doença do paciente em relação ao tratamento o toque por si outra coisa é você dar ao paciente através da sua voz através da sua empatia né criar essa empatia com o paciente porque você precisa estar sintonizado com ele é importante que o paciente se sinta seguro te ouvindo e obviamente sendo tocado por você terapeuta isso é importante isso é importante que só desse jeito a gente consegue começar a diminuir tensões musculares muitas das vezes e eu cansei de pegar a paciente nessa situação o paciente mal me conhece e eu preciso perder um determinado tempo né com o paciente para que o paciente se sinta seguro no que está acontecendo ali então enquanto eu não terminar o processo de empatia com o paciente é possível que esse paciente não libere a musculatura não relaxe o suficiente para começar um trabalho com ele a empatia é importante falar baixo com esse paciente é importante dar a esse paciente todo suporte de segurança é importante vai ter paciente super agitado então possivelmente você vai tentar se adequar a esse aspecto a esse perfil do paciente para que ele se sinta tranquilo e se entregue ao tratamento mesmo que você tenha que talvez ser um pouco mais enérgico na forma de falar porque você vai tentar manter uma sintonia com o paciente então se o paciente é uma pessoa calma ou melhor uma pessoa é tenso muito calado possivelmente ele vai receber melhor informações através de uma fala mais suave mais calma que vem de você de repente o paciente é o paciente que já chega animado já chega ansioso falando pelos rotovelos então você tenta entrar nessa situação com um pouco mais de graça um pouco mais de ação para que ele possa perceber que há uma troca entre vocês isso vai fazer com que o paciente se sinta mais tranquilo na hora de deitar e você começar a exercer a manipulação qualquer que seja tá independente de quem esteja desenvolvendo de qual é a atividade qual manipulação você esteja desenvolvendo tá eu ouvi um barulhinho não sei se foi mão levantada ou se alguém mencionou alguma coisa não tô vendo nenhuma mensagem aqui alguém levantou a mão quer falar eu Bruna Oi Bruna pode falar Bruna a massagem clássica nada mais é do que relaxamento não trata um sintoma depende depende a gente pode começar um relaxamento e esse relaxamento ser suficiente para tratar um sintoma lembra do que eu falei sobre a teoria dos portões que através do tato você pode amenizar a dor do paciente lembra qualquer coisa eu lembro sim então é através dessa ideia que a gente pode reduzir a dor lembrando que quando o processo de tensão muscular acontece a a musculatura ela fica mais tensa e obviamente durante essa tensão existe uma contração talvez uma contração que você não esteja querendo fazer mas os seus os seus núcleos os seus moduladores eles vão fazer isso não tem jeito e aí na hora de você contrair a musculatura nesse momento você não recebe oxigenação não recebe a nutrição para que haja a produção de energia naquela célula e ela possa se desenvolver quando a contração acontece se você não tem oxigenação ela começa a gerar um processo esquêmico que gera dor nesse momento a dor vai causar maior tensão na musculatura maior contração e aí sim você vai com essa maior contração você gera uma maior isquemia que vai gerar uma maior dor e isso se torna um ciclo vicioso então quando a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso a gente possivelmente consiga tratar o paciente através de um relaxamento muscular reduzindo a dor do paciente então às vezes né uma massagem clássica que tem o objetivo de diminuir a tensão do paciente relaxar o paciente pode ser também um recurso para reduzir a dor do paciente tá óbvio existem outras técnicas que você vai poder utilizar muito mais eficientes mas eu preciso passar para vocês todas elas afinal de contas para um paciente de repente com fibromialgia que tem os seus limiares de dor muito baixos de repente a massagem relaxante vai ser muito mais interessante para ele né do que uma massagem um pouco mais vigorosa que gere mais dor que o paciente possivelmente não se sinta não se sinta bem na hora de trabalhar na hora da gente trabalhar com ele certo seguindo então de vez em quando meu som fica fazendo um barulhinho como se tivesse um grilo tá tudo bem bem então basicamente o que que eu preciso que vocês entendam além né de ter essa esse primeiro contato né avisar o paciente que o que você vai fazer além de você criar empatia com esse paciente você precisa preparar a sua mão e o e o corpo do paciente para esse trabalho como que você vai preparar a mão né primeiro que você vai ter que ter a mão sem anel as unhas não podem ser grandes o suficiente para arranhar o paciente a mão ela tem que estar bem hidratada porque as vezes calos na nossa mão por outras atividades que a gente faça uma academia por exemplo isso pode se tornar um pouco áspero e pode incomodar o paciente então é importante que a gente mantenha uma hidratação na mão a mão ela precisa ser macia ela não precisa ser fresca ela tem que ser macia confortável é outra coisa importante é você equilibrar é equalizar a temperatura da sua mão com a temperatura corporal do paciente imagina só você está num local onde o ar-condicional está ligado uma temperatura confortável nada muito frio mas o fato de você estar num local com uma temperatura confortável ou às vezes numa situação onde você acaba ficando com a mão um pouco mais gelada isso pode ser extremamente incômodo para o paciente o paciente ele vai estar com a sua com a sua região normalmente dorsal despida e basicamente a temperatura corporal vai ser mais alta do que a temperatura da mão de forma comum geral então é importante que a gente tente equalizar a temperatura da nossa mão com a temperatura corporal do paciente isso aí é importante porque a temperatura baixa da nossa mão pode estimular mais ainda contrações musculares no paciente então a gente já começa como paciente ou até mesmo como cliente estimulando demais a musculatura e isso pode atrasar um pouco o nosso processo de melhora ou relaxamento do paciente fala aí Yuri manda braço professor eu pensei que a mão estando sempre com a temperatura elevada seria de bom grado ao paciente exatamente foi exatamente o que eu falei então a sua mão ela precisa estar em uma temperatura equilibrada certo com o paciente ou um pouco mais elevada nada muito mais elevado que também pode incomodar tá legal mas sim a mão está dentro da temperatura corporal do paciente pra cima um pouquinho é válido e é confortável beleza Yuri então basicamente nós temos aí além do que eu já falei empatia solicitação ao paciente a mão em condições adequadas tirar os objetos das mãos as unhas adequadas uma hidratação e obviamente temperatura e para esse tipo de massagem mais superficial mais clássica é é possível também que você utilize de recursos de hidratação né então você pode utilizar algum tipo de óleo hidratante ou até mesmo creme hidratante é é mais interessante a gente utilizar creme hidratante porque ele vai ser absorvido pela pele e não vai ficar pegajoso mas existem algumas pessoas que utilizam os óleos essenciais que também podem servir tranquilamente é só depois passar algum produto ali que possa é é como eu posso dizer poxa palavra estava na ponta da língua quebrar né as moléculas de gordura e aí você consegue é desenvolver uma finalização com o paciente mais adequada ok quando a gente fala de massagem clássica e já começando com o paciente a gente precisa levar em consideração que nós estamos iniciando um processo do zero e que a gente vai caminhando com esse paciente durante um período específico então é interessante a gente conhecer as várias técnicas as várias massagens terapêuticas massagens clássicas para conseguirmos então ter um bom resultado quanto mais devagar e suave a gente começar com o paciente mais profundo a gente consegue chegar com esse paciente ok então eu vou deixar para vocês aqui uma definiçãozinha rápida do que que seria essa essa massagem clássica ok e mediante essa definição vocês a gente vai começar eu vou começar a mostrar a vocês algumas imagens alguns vídeos para que a gente possa aos poucos identificar aonde nós conseguimos entrar com o nosso com os processos de massagem então basicamente a massagem ela é é é realizada com uma determinada pressão certo e essa pressão ela tem um rito né vamos dizer assim ela essa massagem ela é basicamente uma compressão metódica e rítmica ok ou seja existe um método para que seja feito e existe um ritmo para que ela seja feita você não vai fazer é é de qualquer jeito em velocidades é totalmente é alteradas você vai precisar mobilizar num ritmo específico como uma metodologia adequada então isso já é o primeiro passo então basicamente é isso tá é você trabalhar a massagem uma condição de compressão metódica e rítmica é tanto na parte do corpo até mesmo do corpo todo para ter um efeito terapêutico então a gente basicamente vai desenvolver um efeito terapêutico nesse paciente então para isso a gente vai utilizar algumas técnicas algumas algumas alguns conjuntos um conjunto de técnicas manuais para que isso aconteça e para fazer essa atuação diretamente no corpo do paciente efeito vai ser não somente apenas na região da pele onde você está trabalhando mas você vai ter um efeito tanto muscular quanto nervoso circulatório em algumas condições linfáticas e algumas outras estruturas que podem participar das adjacências aí desses sistemas tecidos um pouco mais subjacentes à derme mas adjacentes à musculatura como nós falamos a faces musculares nós temos aí os nervos que estão participando junto aí das musculaturas afinal de contas para haver contração existe a inervação então todos esses tecidos eles vão estar envolvidos durante a massagem clássica isso é um fato importante alguém levantou a mão podem falar tá gente professor me tire uma dúvida qual o nome dessa procedimento que o senhor está falando que está cortando a hora da minha isso eu estou falando das massagens clássicas tá de forma geral então eu vou citar para vocês algumas das massagens clássicas tá vamos começar então tem outra pessoa que eu vou falar alguém mandou alguma coisa no chat não que eu esteja vendo calma aí estou lá em cima estou lá em cima nem mole ô Bruna até esqueci de ver que é Bruna não vai faltar oportunidade viu para a gente fazer isso tá vamos ver se vocês participam dos próximos inclusive o próximo curso vai ser basicamente em cima disso aí tá entre outras coisas mais aprofundadas vai valer a pena então existem sim contraindicações tá essas contraindicações elas estão relacionadas a níveis metabólicos a alterações metabólicas dependendo de como esteja a circulação paciente com alguma alteração na pressão arterial também pode sofrer algum tipo de problema pacientes com dificuldade na na diurese também pode ser pode haver uma contraindicação e pacientes oncológicos dependendo de onde você tenha esses tumores o câncer propriamente dito você evita de fazer um aumento de temperatura um aumento do metabolismo do paciente naquele local tá gente Luana faça uma boa viagem qualquer coisa pega a gravação depois tá então Luana é com relação ao silicone ao óleo ou ao creme a gente pode perguntar ao professor é ao professor ao paciente né então o paciente ele vai dizer você costuma usar algum tipo de óleo às vezes a gente até pergunta pro paciente que tipo de produto que usa pra fazer hidratação e usar o mesmo ou pedir pro paciente trazer o produto que ele acha interessante a gente pode fazer esse trabalho de massagem clássica com o próprio produto que ele trouxer pra gente né o silicone ele é interessante porque ele propicia mais tempo de lubrificação né diferente do creme hidratante que conforme a pele vai absorvendo você vai aumentando ali o coeficiente de atrito deixando mais difícil de deslizar a mão mas um creme a base de silicone ele tem uma vida útil né o processo de deslizamento muito maior é é muito mais interessante mais caro também mais interessante a qualidade aí tá levada é levada em consideração óbvio mesmo se a gente quer fazer um bom trabalho a gente tem que fazer com uma qualidade mais é mais é mais dentro daquilo que a gente espera cobrar né mas de forma alguma isso vai ser o intercílio pra gente trabalhar com a massagem clássica seja através de óleo silicone ou até mesmo creme hidratante tá bom Lona vamos lá então seguindo a minha ideia em relação fala aí Oi Alice foi lá Ih rapaz deixa que eu deixo ponto do do adversário então vou seguir Bruce o senhor teria por escrito essas contra indicações a massagem teria posso mandar pra vocês depois na verdade eu acredito até que já esteja lá no material tá dá uma olhadinha com calma existem alguns artigos inclusive que estão ali falando das contra indicações pra massagem tá é lá no no OneDrive na minha pasta é pessoal então aqui meu computador ele queimou aí o pior é que não vai fazer diferença na verdade não faz muita diferença você pode entrar no OneDrive pelo seu celular pelo navegador do seu celular tá dá pra fazer também pelo celular você vai clica no arquivo e abre no seu celular mas eu posso tá ditando depois pra vocês com mais calma no final da aula essas contra indicações tudo bem? perfeito obrigado show de bola Leci você vai lá o óleo de coco ele é muito indicado pra fazer massagem clássica sim sim ele inclusive pode falar tem alguma contra indicação pra ele? não 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 normalmente a contra indicação do óleo de coco ele tá muito vinculado a contra indicação da própria massagem sim tá então basicamente não existe né não que seja é qualquer produto que você coloque no paciente o paciente pode ter algum tipo de reação né uma 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 alergia por exemplo uma reação alérgica óbvio que se isso acontecer a gente vai ter todo o parâmetro pra poder tentar tratar localmente ali essa alergia mas a próxima vez que a gente for trabalhar com o paciente a gente evita de usar esse mesmo produto então produto de uma nova marca ou uma marca diferente mas de forma geral dificilmente a gente tem esse tipo de problema na massagem clássica ainda mais se tratando de produtos como hidratante silicone óleos né a pele ela não vai ser tão ela não chega a ser tão alergênica né pra pra esse a esse ponto tá mas fica super tranquila quanto a isso só de corpo vai depender do tipo de pessoa às vezes a pessoa tem uma indicação diferente né uma é tem interesse maior por um tipo de lubrificante do que por outro então você pode utilizar em acordo com o paciente ou em critério próprio ok falou tá ok obrigado e o óleo de coco é altamente hidratante então isso aí ajuda além de ser hidratante ele ainda é altamente deslizante tem um coeficiente muito baixo de atrito isso é muito bom promove um deslizamento bem maior bem melhor fala Yuri e a relação entre o o óleo de coco e o os raios UV é prejudicial ou não interfere olha a interferência vai ser a mesma de qualquer óleo vai haver uma interferência vai sim é haverá uma interferência é mas é claro que você está falando de uma utilização para uma massagem não para pegar sol tá então vai falando no caso de ultravioleta sim você vai utilizar a manipulação a massagem sem ultravioleta tá você não vai utilizar ultravioleta no paciente para uma massagem clássica tá então é óbvio né que nessas condições não existe tanta preocupação o óleo de forma geral ele amplifica a absorção do óleo do da ultravioleta né do raio do raio UV mas isso não vai ser algo que vai interferir prejudicialmente para o paciente de forma direta vamos dizer assim foi foi sim professor obrigado só estou tentando só estou tentando entender por que que você ficou com essa dúvida em relação ao a radiação UV na massagem clássica é é porque eu estou dando esse recurso em outra matéria aí eu queria saber se poderia auxiliar ou se seria prejudicial de usar um óleo não vai fazer nenhum tipo de não vai ser prejudicial também também não não garanto que seja que seja um auxílio que tem um auxílio né porque o UV a radiação UV ela vai ela vai ter um parâmetro diferente na hora de utilização se o protocolo ele é diferenciado e os seus efeitos eles são também diferenciados em relação a massagem clássica né então não existe uma correlação que a gente precise discutir né ah se é prejudicial ou se ou é um facilitador né não existe muito essa relação oi Bruna pode falar desculpa interromper as massagens clássicas são indicadas para quem tem problema eita problema crônico na coluna são 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 é escoliose quando ela foi fazer agora uma uma consulta com fisioterapeuta e ele disse que para a hérnia é mais indicada a drenagem é ele disse por quê eu não perguntei eu só falei que eu não concordava porque eu eu não concordo eu acho que a drenagem eu falei na cara dela na verdade falei para ela procurar outro que esse não prestava não é eu não falo o nome dele não mas eu não vejo relação eu nem eu não porque se eu soubesse eu realmente não vejo relação aí da massagem clássica ou massagem profunda com a hérnia em si se eu fosse para dizer que se eu fosse para escolher obviamente um tratamento na coluna eu trabalharia em cima de uma massagem relaxante para diminuir a tensão muscular para conseguir trabalhar mobilizações articulares a quinopratia a osteopatia na coluna a descompressão articular né por isso tudo com relaxamento na musculatura é muito mais fácil trabalhar então a massagem clássica massagem relaxante vai fazer pilates não vou fazer nada em você não vai fazer pilates como é que é como é que é se eu não soubesse fazer no lugar dele eu indicaria um pilates do que falar besteira porque pra mim ele falou besteira só não fala o nome dele tá gravando o Iúlia lembrou bem tá gravando não não sei não sei nem eu falaria não mas porque eu conversei com meu tio e ele falou que nada a ver aí eu queria te perguntar pra saber sua opinião também minha opinião é sim porque agora que a gente tá começando é muito muita informação né eu adoro fuxicar né ainda mais fisioterapia então eu pergunto tudo pra todo mundo mas essa daí não precisou nem eu me formar pra saber eu realmente fico assustado de repente a pergunta ele não entendeu direito não pensa que ele não entendeu direito né ele tava perguntando alguma coisa diferente ele tava pensando numa pergunta diferente acabou respondendo outra coisa e tal né de repente o paciente tem algum tipo de edema linfático na região que tá causando essa dor e aí realmente uma adenagem linfática seria adequada vamos pensar nisso né vamos pensar no melhor história história hein ah poxa dá pra ver pensar em alguma coisa aí o que tá causando essa dor na coluna do paciente o cara tá com uma obstrução nos canais linfáticos já lá tá com os nodos axilares infartados então isso tá causando peso dor na região ah então de repente se eu conseguisse fazer uma adenagem linfática eu ia conseguir diminuir aquela pressão né aquela síndrome compartimental então de repente a adenagem linfática seria bem indicada pra esse paciente ó já tô começando a pensar em alguma coisa pra esse paciente né eu falei pra ela que a única coisa que eu pensei foi que ele achou ela gordinha e queria distribuir a gordura aí ela riu eu preferia falar perde peso perde peso eu falo meu paciente perguntou pra mim Carlos o que eu posso fazer pra melhorar essa dor na minha coluna perde uns 15 quilos que absurdo cara já cansei de falar você precisa diminuir a sobrecarga na sua coluna ah mas eu não consigo parar de comer cara então eu sinto muito eu vou ser paliativo contigo né a gente precisa ser realista a gente não vai fazer milagre a gente vai fazer o nosso trabalho a gente tem que ser cuidadoso ao falar essas coisas né é claro que é muita intimidade depois de um bom tempo de trabalho você acaba falando com liberdade né mas a gente tem que tomar cuidado na hora de falar olha a senhora ou o senhor deveria ter um peso aproximado de tantos quilos pela sua altura né e obviamente pelas condições que você se encontra agora a gente vai fazer a aferição de peso no paciente e se esse peso estiver acima olha o seu peso ele está acima daquilo que deveria ser para a sua altura e estando com essa dor na sua na coluna a gente deveria diminuir um pouquinho mais esse peso para diminuir a sobrecarga a gente tem que tentar fazer esse trabalho exercícios para a a tal da empatia né professor oi a tal da empatia a tal da empatia você não vai falar de qualquer jeito né você vai olhar nos olhos do paciente você vai tentar falar um português quando eu falo português não vai falar certo não é falar um português que o outro brasileiro entenda né porque as vezes a gente fala uma coisa e o cara fala português a gente fala português a gente ouve português ouve português mas na verdade no final das contas todo mundo entende nada né por exemplo se eu disser para minha esposa alguma coisa de uma forma bem pragmática ela vai ficar magoada porque ela achou que eu estava falando uma coisa que na verdade eu não quis falar quem é que namora né quem é que homem que namora e obviamente tem uma esposa vai saber o que eu estou falando as vezes a gente tem que ficar cheio de cuidadinho com a mulher para não falar uma coisa que ela pode interpretar e interpretar de uma forma errada a mesma coisa são os nossos pacientes mesma coisa mesma coisa como é que é Yuri? principalmente falar para a mulher que ela está gorda né por exemplo a minha paciente falou assim pô fiquei muito chateado que eu fui numa loja porque eu perguntei se tinha um casaco assim a mulher ela simplesmente falou para mim que não tinha tamanho gigante estou muito magoada pô fiquei com muita raiva aí eu olhei para ela ela realmente usa tamanho gigante aí eu olhei para ela e falei assim realmente essa vendedora não foi feliz no comentário se eu fosse essa mulher eu perguntaria quanto que você veste ah eu visto gigante olha infelizmente nós não temos o tamanho que a senhora veste é bem diferente né para que não sou alavanco pelo amor de Deus está bem melhor está bem mais dá para entender bem mais essa hora é verdade vamos voltar então então basicamente foi entendido né galera foi entendido o que foi falar até agora então agora eu vou falar para vocês algumas formas fala Yuri levantou a mão não foi sem ter tá tranquilo então vamos falar vamos falar das formas de massagem clássica que nós vamos ter tá nós temos aí e aí acho interessante quem tiver com um caderno e caneta na mão fazer essa anotação que é algo que pode orientar vocês mais à frente tá então por exemplo nós temos aí a primeira primeira etapa da massagem clássica que é o que nós chamamos de deslizamento superficial eu vou mostrar imagens com isso tá gente qual o nome professor? deslizamento superficial tá então obviamente como o próprio nome já diz é um deslizamento ou seja um contato pele com pele com um deslizamento só que superficial algo totalmente suave certo? então esse é o primeiro primeira etapa que nós vamos ter depois desse deslizamento superficial a gente vai progredir com esse paciente para um deslizamento um pouco menos superficial que nós podemos chamar de profundo ele não vai alcançar os ossos ele vai apenas você vai apenas conseguir colocar uma carga maior do que a do deslizamento superficial quase nem mexe o paciente nem balança a diferença é muito pequena entre o deslizamento superficial e o deslizamento profundo tá? se eu estiver falando muito rápido galera vocês me me avisem tá? eu ia falar isso agora você está falando um pouquinho rápido então tá bom vou mais devagar pode repetir por favor todo ou só deslizamento isso seria mais etapas sim sim vamos fazer por etapas tá? nem sempre você precisa se preocupar em começar pelo superficial às vezes o paciente já tem uma certa relação com você e você consegue já abordá-lo com etapas mais avançadas então isso garante pra gente um tempo né? otimiza o nosso tempo então João Pedro você quer que eu repita o deslizamento profundo? isso o deslizamento profundo é um deslizamento pela superfície da pele só que um pouco mais pesado ou menos leve do que o deslizamento superficial e aí galera ainda em deslizamento profundo eu queria fazer com vocês aí algumas formas desse deslizamento acontecer por exemplo a gente pode utilizar esse deslizamento profundo com as mãos sobrepostas né? fazer movimentos com as mãos sobrepostas outra forma também de você utilizar esse esse recurso né? do deslizamento profundo é você utilizar o deslizamento com as mãos lado a lado então você basicamente utiliza as duas mãos lado a lado ok? quem quiser acompanhar pelo slide mandei lá no grupo que slide galera? tô curioso é algum material meu? isso professor da massagem legal legal show 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 de bola show de bola se fosse slide direto eu teria colocado aqui mas como as imagens são menores vai ficar muito pequeno pra vocês mas tá tranquilo vou mostrar aqui algumas imagens em movimento pra vocês tá? mais da frente por enquanto eu só quero delimitar com vocês algumas coisas dentro ainda do deslizamento profundo a gente pode chamar também de deslizamento profundo com mãos alternadas né? uma mão depois a outra vou mostrar vocês aqui direitinho como que é isso tá? ainda né? em relação a esse ao mesmo deslizamento profundo e detalhe quando a gente fala quando a gente for falar sobre deslizamento profundo a gente vai levar em consideração uma progressão até onde o paciente se sinta confortável tá? a gente pode aumentar a carga a gente pode aumentar o peso mas isso levando em consideração o que o paciente julga confortável tá? e aí nós temos também a utilização dos polegares né? a gente pode utilizar os polegares pra deslizar também profundamente a própria base da palma da mão a gente pode utilizar normalmente a gente vai utilizar muito isso com fricção né? mas basicamente a gente pode utilizar pra deslizamento também então tanto o polegar quanto a palma da mão e deslizamento o antebraço você pode utilizar o antebraço por toda a extensão das costas do paciente você pode já começar a trabalhar com esse paciente numa fricção tá? e essa já é a terceira etapa tá gente? a fricção o que que vem a ser essa fricção gente? a fricção você pode utilizar não somente né? com a palma da mão né? a parte a base da palma da mão como também com o dedo que é quando você faz um deslizamento um pouco mais acelerado um pouco mais de pressão pra professor oi pode repetir falar só um pouquinho mais devagar sim desculpa sou um cara muito acelerado tem que ser mais devagar vamos lá aonde que eu travei vocês? fricção 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 basicamente é atrito né? óbvio que você tem ali o lubrificante né? o óleo que vai permitir um deslizamento melhor mas a fricção você tem um movimento normalmente rotacional né? geratório ou até mesmo longitudinal permitindo que haja o que? uma fricção no local e a velocidade é um pouco maior do que a do deslizamento tanto profundo quanto superficial na fricção ela vai promover algumas outras funções mais intensas como por exemplo o aumento da perfusão sanguínea na região da derme tanto é que com a fricção você tem aí um aumento mais acelerado da hiperemia né? na região em que você está fazendo essa fricção desculpa ele aumenta o que? ele aumenta a vascularização a perfusão sanguínea na região tanto que a parte onde você está fazendo essa terapia ela fica mais avermelhada né? e pereneada paciente diabético seria contraindicado? olha eu não posso dizer que sim né? mas existe algum tipo de contraindicação dependendo do controle desse paciente esse paciente ele não tem um controle adequado do seu metabolismo isso pode ser um problema para ele se esse paciente tiver feito controle através de insulina ou algum medicamento que baixe muito a glicose desse paciente você pode estar trazendo uma hipotensão para esse paciente então tem que ser controlado né? o paciente ele tem que dizer para você que é controlado então não somente na condição diabética mas também na condição cardíaca na condição de hipertensão arterial tá bom? de forma geral é então essa fricção ela pode acontecer não somente no sentido de rotacional né? o sentido rotacional mas ele também pode ser feito em um sentido transversal normalmente o sentido transversal né? ou longitudinal ele pode pegar áreas um pouco mais profundas por exemplo a borda da escápula entre a escápula e as costas do paciente a gente pode fazer uma manipulação no ombro do paciente para que a escápula fique um pouco mais alada né? como se fosse asas abertas e a gente pode fazer uma manipulação em fricção entre a estrutura da borda medial da escápula e o dorso do paciente ok? isso aí seria a fricção transversal profunda temos também o rolamento tá? rolamento normalmente é quando não existe nem deslizamento e nem fricção tá? então o rolamento normalmente consiste em você gerar um ato de rolar a sua mão né? de um jeito ou de outro permitindo que haja um deslocamento da massa corpórea sem que você deslize ou friccione é basicamente um rolamento que você faz e você pode fazer isso professor oi pode ir por favor rolamento rolamento não vai precisar nem de deslizamento nem de fricção e o restante que você estava falando ou seja ele vai permitir que haja um deslocamento da massa corpórea sem esse sem esses efeitos de atrito somente como se fosse uma bola rolando pela região onde você está fazendo a massagem o deslocamento é todinho em relação ao tecido não da mão como o tecido outra outra etapa também eu acho muito legal essa etapa porque ela ajuda a soltar um pouquinho o assoalho cutâneo o assoalho da derme e isso facilita uma mobilidade maior entre as fáceis musculares e a pele então se a gente pega por exemplo a pele do braço e a gente começa a mexer a gente observa que ela tem uma certa como é que eu posso dizer complacência em relação ao tecido abaixo que é o músculo bíceps então nesse caso o bíceps ele está totalmente solto em relação à pele mas às vezes ele pode ficar um pouquinho mais aderido então às vezes você tenta puxar e você não consegue puxar porque a pele está aderida ao músculo então existe uma técnica que nós chamamos de pinçamento pinçamento com deslizamento vou mostrar aqui para vocês como isso funciona ele serve até para fazer um descolamento facial então é como se você beliscasse o paciente só que deslizando formando ondinhas na pele do paciente ok pinçamento com deslizamento não é apenas o pinçamento mas você além de fazer o pinçamento você consegue deslizar pela pele do paciente isso vai reduzir a aderência facial entre a pele e a musculatura muito boa por sinal em alguns pacientes isso dói demais então tem que saber dosar a força e obviamente a pressão que vocês vão utilizar nesse paciente tá seguindo é difícil fazer isso é difícil sem causador é difícil então é por isso que a prática é necessária então pega mãe pai irmão namorado namorada amigo melhor amigo melhor amiga e treina treina deixa ele te bater vai chegar uma hora que eu dizer não agora tu pegou o jeito vamos que vamos então é é praticar é normal ficar nódulos nesse último caso não não é normal ainda você não pode criar nódulos nesse último que eu falei até porque se tiver nódulos é algo que você vai é mover vai tirar mas causar nódulos não é normal não é normal se causou nódulo tem alguma coisa errada então Andresa pratica aí isso aí não costuma matar ninguém não manda ver quem vai ser a cobaia da vez criou nódulo cara chegou a fazer nódulo cara eu fiquei curioso agora hein caramba abre o microfone fala comigo aí cara o que aconteceu aí Andresa a melhor forma de ser a melhor é com certeza fazendo demais então pede me usa me usa me usa até não aguentar mais é assim que você vai saber fazer pode ter certeza eu tô esperando aí um feedback seu ainda professor oi Nancy pode falar não tem nada a ver com a aula não desculpa é é sobre o curso oi que tem o curso e o senhor vai conseguir disponibilizar o slide com as manobras vou vou sim tá é por exemplo no próximo curso que eu fizer eu vou gravar essas aulas tá vou pedir pra pessoa gravar essas manobras porque eu vou colocar pra vocês o senhor não consegue desculpa o senhor não consegue fazer um slide tipo slide é aquela coisa eu prefiro mostrar o movimento né vídeo é melhor fazer por slide por foto eu acho que vai dar margem a entendimentos totalmente diferenciados do teu falar entendeu entendi então o movimento né com é é demonstrações dinâmicas eu acho mais interessante então quando eu fizer o curso eu vou fazer uma gravaçãozinha dessas técnicas vou passar pra vocês durante essas aulas e aí vocês vão ter tranquilidade na hora de entender e é até perguntar como é que tá como é que que eu tô fazendo ali naquele momento como que eu tô fazendo qual é a pressão que eu tô fazendo igual a essas igual a esses slides que fizeram aí da massagem clássica ficou show de bola pra entender pô e eu vou mostrar pra vocês o vídeo né né pra vocês terem uma ideia melhor certo vou mostrar aqui hoje pra vocês entendi obrigado Beleza então então gente seguindo aqui é porque eu preciso falar primeiro né se estivéssemos em sala de aula galera certo eu estaria falando e mostrando falando e mostrando então isso o fato de ser uma aula remota eu tenho que seguir alguns tipos de protocolos um pouco diferenciados um caminho diferente mas eu vou mostrar vocês vocês estão anotando o que eu falar depois vocês vão visualizar vão poder rever isso nas aulas gravadas no youtube com tranquilidade tá vamos lá o antebraço caraca fazer nó no antebraço com pensamento com deslizamento caraca eu fiquei curioso pra caramba depois você faz uma filmagem pra ver como é que você fez esse negócio aí ele mandou lá no grupo professor mandou? caramba deixa eu dar uma olhadinha aqui ele mandou a foto né caramba ele infartou um vaso sanguíneo cara poxa vida rapaz olha olha você fez você não fez um pensamento você fez um biliscão cara eu falei que é tipo um biliscão mas era uma coisa mais suave cara você arrebenta com paciente ainda bem que foi você mesmo cara exemplo de como não fazer boa boa isso aí ainda ele foi muito bem didático com a gente olha esse é um exemplo de como não fazer show de bola depois eu vou tentar mostrar isso aqui vou tentar abrir o whatsapp no computador e mostrar para ficar para as posteridades aí vamos lá amém terminei falei sobre o pensamento deu ruim para o Wendel vamos falar agora sobre a percussão tá então a percussão como o próprio nome já diz quem aí sabe que você já toca algum instrumento obviamente já ouviu falar em percussão né aqueles tabax aqueles é negócio de arroz chocalho castanholas entre outros outros instrumentos que geram algum tipo de som por impacto né ou movimentos de impacto então percussão na verdade é quando você gera algum impacto e esse impacto vai transmitir uma determinada onda do choque pelo corpo por exemplo nós podemos aí utilizar os punhos cerrados né a mão fechada professor oi vai devagar por favor mas é claro é percussão é o impacto isso percussão é impacto da mão sobre a superfície que vai ser trabalhada e aí a gente vai ter algumas formas de utilizar da percussão por exemplo mão fechada né você pode ficar batendo né obviamente que você não vai espancar né não vai fazer isso você vai ficar batendo na região e aquela região vai gerar uma certa onda né vibracional permitindo que haja algum efeito naquele local tá é mão fechada você também pode fazer com a mão aberta em formato de concha fazendo uma tapotagem como se estivesse batendo jogando aquele bafo sabe acho que o nome é isso vai levantar a carta então basicamente você vai fazer um som mais abafado né fazendo então a tapotagem com a mão em concha fechadinha assim né os dedos juntos então essa é a tapotagem tá um tipo de percussão tá quando você ficava doente Mab como problemas respiratórios é isso é excelente pra você conseguir deslocar a massa de muco né dos pulmões também tá que nesse caso não é o objetivo tá a tapotagem nesse caso aqui apesar de também ser uma técnica pra mobilização respiratória ela serve pra massagem também no caso a massagem clássica tá então a tapotagem ela é a nível é osteomuscular tá e ainda dentro desse tema dessa etapa de percussão a gente pode utilizar outras formas por exemplo os dedilhamentos né fazer como se estivesse tocando um piano em cima do paciente eu vou mostrar aqui pra vocês ou o dígito percussão né também tem essa forma alguém levantou a mão professor fala aí esse esse dedilhamento ele não ficaria muito leve ficaria ficaria mas óbvio que você pode utilizar em determinados pacientes tanto é que eu tô dando aqui várias várias formas de fazer essa percussão ou mão fechada tapotagem dedilhamento você pode fazer com a mão aberta batendo sobre a superfície e quando você bate na superfície o mínimo bate e os outros quatro dedos depois se juntam formando como se fosse uma 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 um dedilhamento múltiplo em cima de apenas uma superfície né é movimento lento cada dedo batendo um contra o outro até alcançar a superfície então você tem aí junto como se fosse a mãozinha né aquela mãozinha de padaria né aquele professor girafalho pipi pipi você pode abrir as mãos de fazer algo fechadinho fazendo o que impactos múltiplos também dá pra fazer isso entendi e a vibração essa daí Elissi eu vou falar bem devagar porque essa vai vai precisar de entendimento então anota pra eu explicar obrigada nada estamos às ordens a vibração ela consiste em você aproximar a mão ou as mãos de preferência as mãos tá as duas da superfície onde vai ser vai ter a massagem no caso a vibração e aí você vai fazer uma extensão de cotovelo e uma estabilização da cintura escapular porque você vai precisar ter uma ação né uma utilização do seu peso não tô dizendo pra você descarregar o peso em cima do paciente professor oi retorna um pouquinho pro eu ia pedir a mesma coisa vamos lá o que eu falo repete mais uma vez repete repete eu me perdi em aproximação das mãos na superfície com a extensão do cotovelo tá então vamos fazer o seguinte deixa eu explicar e depois vocês anotam esse depois eu explico devagar beleza então parem de anotar e prestem atenção vocês basicamente vão colocar a mão em cima do paciente né e com o cotovelo esticado né se você tiver basicamente com o paciente abaixo o seu peso não vai ser em cima do paciente mas você precisa estabilizar o seu peso para você começar a fazer uma vibraçãozinha com o seu braço olha a minha mão aqui ó então durante a aproximação no paciente você vai começar a tremer o seu braço para gerar uma vibração no local uma vibrocompressão então agora eu vou explicar para vocês de uma forma mais devagar com os membros superiores estabilizados e a palma da mão tocando o paciente você exerce uma vibração com as musculaturas do membro superior contra o corpo do paciente o nome se chama vibração ou vibrocompressão vibração beleza foi foi show de bola então galera vou fazer o seguinte agora vou pegar aqui um videozinho eu achei bem interessante e o primeiro video que eu vou mostrar para vocês vai ser do do deslizamento superficial tá professor compartilhar com vocês a tela oi Camila pode falar o slide que está no grupo também é do senhor o slide que está no grupo no grupo do whatsapp foi pego no meu material mas não é meu tá materiais que eu estou juntando ali tá mas pode se basear nele pode pode tá bom se baseia sim mas vai pelo que eu estou falando também tá bom vou compartilhar com vocês aqui uma tela tá legal e vou mostrar aqui vou soltar o vídeo está todo mundo vendo gente sim tá eita o que eu fiz o que eu fiz aqui gente tá vamos lá eu vou soltar o vídeo e vocês vão observar a suavidade da terapia tá isso aí é o deslizamento superficial tá gente olha como se fosse um carinho como se fosse um carinho vocês conseguiram ver então esse é o deslizamento superficial aquilo que eu expliquei pra vocês basicamente agora eu vou mostrar pra vocês o deslizamento profundo tá bom e aí detalhe ao deslizamento profundo professor não consegui ver não não vou mostrar ainda vou mostrar o deslizamento profundo vocês lembram podem ser mãos sobrepostas mãos lado a lado ou até mãos alternadas tá e aí eu vou seguir direto vou passar o vídeo deixar ele passar direto aí primeiro mãos sobrepostas que é esse que você está vendo aí tá observa tá vendo aí Yuri não não consegui ver o superficial que eu estou falando o superficial você não conseguiu ver como aí esse é o superficial tá não como aí esse não é o superficial não esse é o profundo como aí vamos para o superficial superficial observe o carinho que você quer feito esse é o superficial tá agora vamos fazer aqui com mãos sobrepostas tá deslizamento profundo tá basicamente você tem uma mão sobre a outra você tem um deslizamento profundo agora mãos lado a lado observe as mãos estão paralelas em relação ao corpo do paciente ou da paciente nesse caso alternadas alternadas vou copiar esse link para mandar para vocês tá gente agora os polegares tá vou mandar aqui para vocês professor você pode repetir o anterior por favor deixa eu voltar lá alternados polegares né que você quer né não o outro antes do polegares são as alternadas uma mão alternada em relação a outra você vai alternando uma mão em relação a outra passa uma mão e depois passa a outra entendeu é desse aham obrigado tô colocando lá na minha pasta tá lá na minha playlist acabei de colocar na playlist tá lá lembra da base da palma da mão que eu falei dá pra fazer também com a base da palma da mão observe com a base da palma da mão mesmo você pode fazer em fricção também esses movimentos são mais leves né mais superficiais são os profundos tá já são os profundos não são mais os superficiais já são os profundos mas não chegam ao ponto de incomodar o paciente essa fricção é aquela que eu falei né da rotação da mão pode fazer com o dedo pode fazer com a base da mão eu prefiro fazer com a base da mão tá essa foi aquela que eu falei com vocês que dá pra você fazer pelos bordos ó você coloca a mão pra trás do paciente a escápula tende a ficar um pouco mais elevada e você consegue fazer uma fricção entre a escápula e a região torácica amassamento essa eu não falei né gente então eu vou explicar antes disso aqui começar o amassamento ele consiste num pensamento né só que com a mão inteira em vez de você fazer um deslizamento em um sentido longitudinal ou transversal você faz o amassamento como se você estivesse fazendo uma massa de pizza observa só gente é um pouco mais profundo inclusive aí tentando pegar tudo que tem pra pegar ali ó delícia tá gente só pra vocês saberem isso aí é muito bom de receber vibração vocês não vão conseguir ver ele fazendo aquilo que vocês me viram fazendo através da minha mão tremendo aqui é o que ele tá fazendo na imagem então tentem associar o que eu expliquei com o que o fisioterapeuta tá fazendo com o paciente tudo bem galera vocês conseguiram imaginar pensar como é ver se essa essa vibração sim beleza percussão aí tem aquelas formas que eu falei meio complicado de fazer agora sim tá o que só é meio complicado de fazer haja coordenação motora tá haja sua motora oi mas essa vibração aí é rápida assim mesmo como mostrando vídeo ou demora algum tempo alguma coisa assim um determinado tempo você pode fazer um tempo né muda um pouquinho a localização vai pra outro lugar vai subindo vai subindo um pouquinho mais vai lateralizando vai descer vamos lá vibração pegou numa região pegou em outra região pegou novamente mais abaixo mais acima basicamente é isso tá eu vou tentar fazer um vídeo com essas imagens melhor com essa vibração de uma forma que vocês consigam identificar melhor e aí eu coloco na playlist também bom ou então a gente pesquisa aqui rapidinho eu acho alguma coisa interessante pra divulgar lá na playlist tudo bem gente posso ir então tem a percussão mão fechada mão fechada como eu falei soquinhos bem leves dedilhamento um pouquinho mais leve tá gente às vezes nem vai agradar tanto o paciente oi pode voltar anterior por favor dá uma travada aqui o do soquinho esse abre o braço esse os movimentos são esses aqui que nem eu falei tá tapotagem galera mão fechada faz até barulho papapapapapapapapapapapapapapá e só faltou só faltou mostrar aqui aquele pensamento com o deslizamento que eu falei tá gente vou tentar de repente buscar uma imagem pra melhorar aí pra que ninguém faça nenhum tipo de lesão ou nódulo no braço ou de braço tá a última coisa que nós queremos Eu fiz aqui no meu namorado, o braço dele ficou meio roxo. É, você pode fazer nas costas, tá, galera? No braço, os vasos são um pouquinho mais sensíveis. Então, faz nas costas. Eu mostrei no meu braço, principalmente porque eu não podia virar as costas para vocês e tentar fazer em mim. Mas, faz nas costas, que é bem mais fácil. Deixa eu verificar se eu tenho alguma imagem aqui, algum vídeo que possa mostrar isso. Como é que eu posso mostrar? Eu fiz aqui no meu braço e fiz aqui no meu rosto. Como é que é, Yuri? O braço tá tranquilo, o rosto não... Eu fiz aqui no meu braço e fiz no meu rosto. O braço tá tranquilo, o rosto eu ainda não sei. Esse tipo de massagem, a gente trabalha no corpo, de forma geral, no tronco, tá, gente? Na perna, no braço, mas tem que ser suave. Senão, você acaba estourando um vaso aí, gente. Professor? Oi? Você vai explicar alguma tática para o rosto, as miofasciais? Vou. Não vai ser na aula de hoje, mas eu vou, tá? Essa aula vai acabar 9h30? É o que eu devo a vocês, né? Vou deixar, então, para falar as drenagens linfáticas na semana que vem. Tá bom, gente? Eu termino de falar sobre isso e libero vocês. Tá? Tá ok. Deixa eu ver se eu acho que é alguma coisa relacionada a... Alguma massagem de... Ah, que delícia! Acho que é isso aqui, hein? Vamos ver se é isso aqui. Propaganda. Aí, galera, para quem não conhece, Robson... Esse cara é muito estranho. Ele é muito estranho fazendo... Eu vi os vídeos dele de imobilização neural depois do curso. Eu fiquei um pouco assustada com ele. Por quê? Por que ficou assustada com ele? Não sei, ele explica de um jeito muito... Sei lá. Não conseguiu entender ou... Não consegui entender muito bem, não. Mas com o que eu falei no curso, vocês entenderam, né? É. É. Com o que eu falei no curso, você não entendeu? Eu senti falta mais de uma apostila. Ah, não botou a mão na massa. Eu tentei. Juro que eu tentei. Não. Não, ele não tem. Não mostra isso. Deixa eu ver outro aqui. Vou ficar devendo a vocês, tá? Vou fazer um vídeo eu mesmo fazendo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa... Tá vendo essa figura aí? Essa figura aqui do lado? Tá vendo? É mais ou menos isso aí que você faz. Só que deslizando pelo corpo todo. Tá? Com as duas mãos ou com uma só? Com as duas mãos. Eu só consegui mostrar com uma aqui no meu braço, porque a outra ficou meio ocupada lá em cima. Mas é exatamente isso aqui que vocês estão vendo aí. Tá? Vou tentar mostrar depois a vocês de uma forma mais tranquila. Então, no braço, eu vou evitar fazer. É. Se for fazer, faz mais leve. Não deixa ninguém encaroçado nem bocho aí, não. Tá? É algo bem suave, gente. É algo com creme hidratante que você vai passando. É um deslizamento suave. Não é nada com pressão, não. Tá? Nas costas, você talvez precise de um pouquinho de pressão, porque é um tecido um pouco mais amplo. Lá nas regiões mais sensíveis, quanto mais força você fizer, mais você destrói ali o tecido. Vai criar nódulo, vai criar edema. Então, assim, vamos evitar fazer com força. Vamos começar do mais fraco e a gente vai aumentando, vai graduando, conforme a gente vai percebendo que a gente está tendo controle sob nossa própria mão. Senão, a gente acaba fazendo besteira aí e o negócio está ruim. Tá bom? Vou deixar para falar as drenagens em faixa. A gente vai falar por aí que foi o senhor que ensinou. O quê? Vai falar por aí que foi o senhor que ensinou isso. É, vai nessa. Eu mostrei e falei que era para ser suave. Não era para fazer com alicate, não. Vocês dão com alicate aí. Ainda bem que está gravando, né? É, está gravado. Está tudo gravado. O que eu falei, está tudo gravadinho. Se começarem a usar a testemunha contra mim, eu vou usar isso como prova. Está pensando o quê? É ruim de eu cair, né? Assim. Professor. Pode falar. Você podia fazer um curso de drenagem linfática ou de drenagem clássica. É, o próximo curso... Deixa eu... Deixa eu me...